O próprio Camilo tá lá pra bater o escanteio. Olha o toque de cabeça do Wagner! Gol! Da Chapecoense Neto! Torcida da Chapecoense na Vila Belmiro. Ali a pequena torcida comemora o gol do zagueiro Neto. Toque de cabeça do Wagner e o zagueirão completando ali. O Vanderlei pediu impedimento. 38 minutos, Santos 3. Chapecoense 1.